Só a senhora pode impedir que o senhor Inácio vá embora, ou em seguida ele volte. Ou o senhor Inácio vai voltar para casa, se souber que a senhora está precisando dele. Eu vou precisar de você, Inácio. Talvez você esteja um novo homem. Talvez não, Ana. O que eu disse para o senhor é a mais pura verdade. Eu não tenho mais o que fazer aqui, Fernão. Aceita casar-se comigo? Tu és tão... Tudo isso é... Aceita. Hoje, hoje, numai na Happy.